O MST24 marca os 40 anos da fundação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Para refletir sobre os 40 anos desse movimento que se iniciou em Cascavel, no Paraná, em 1984, com a reunião de ativistas de diversas organizações políticas e religiosas e, principalmente, centenas de famílias de agricultores e agricultores afetados pelo processo de modernização da agricultura brasileira, que culminou na restrição ao acesso à terra de uma geração inteira de jovens do campo que migraram das pequenas terras dos seus pais para áreas públicas que foram sendo também restringidas nesse processo, O que marca esses 40 anos é a persistência de um movimento que se transformou ao longo desse período e que soube, na sua vida política, refletir as transformações da sociedade brasileira nesse momento. Para refletir um pouco sobre essas transformações e o sentido do MST nesse período, eu trago a recomendação do livro Combatendo a Desigualdade Social, O MST e a Reforma Agrária no Brasil, organizado pelo colega Miguel Carter. Trata-se de uma coletânea que reúne diversos pesquisadores brasileiros e internacionais que vão, em 2010, quando a primeira edição do livro é publicada, vão refletir sobre o movimento que já estava consolidado, sobre as suas virtudes e também sobre as críticas que esse movimento recebeu ao longo do tempo. A aposta do livro do Miguel Carter é de que o MST, com a qual eu concordo nessa aposta, é de que o MST ajuda a redesenhar a vida política na terra do Brasil, na segunda metade do século XX. Ele ajuda a redesenhar não porque ele reinventa a luta política brasileira, mas porque ele se alimenta das lutas anteriores de populações indígenas, de populações negras, das ligas camponesas, de assalariados e assalariadas rurais. E o fato de reunir e encarnar diversas dessas lutas e aprender com elas contribuiu para que o MST, nesse último quartil do século XX, não apenas trouxesse as e os trabalhadores rurais sem terra para o cerne do debate político brasileiro, mas também contribuiu para que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira abrisse espaço para debater que país era esse, que pessoas eram essas, quem eram as e os sem-terras, que se apresentavam naquele momento. O livro do Miguel Carter é importante porque ele reúne, além dos ativistas internacionais e nacionais, como eu falei, autores e autoras que ocupam lugares acadêmicos, lugares nas organizações políticas, lugares nas organizações religiosas, que ajudam a compreender também um pouco dos vários espaços nos quais o MST reverberou ao longo desse tempo. O fio com o doutor do livro é justamente a ideia de que o MST surge porque as suas lutas encarnam a desigualdade social mais fundamental da sociedade brasileira, que é a desigualdade no acesso à terra. E o MST não é um movimento que foca no acesso geral à terra. O MST estava ancorado, e a questão fundamental do MST era o acesso à terra para a agricultura, a terra para quem nela trabalha. Só que, ao longo do tempo, as transformações da base do movimento e as transformações regionais que o MST vai sofrendo ao sair do sul do Brasil e se estabelecer nas cinco regiões do país vão incorporando ao longo do tempo. O Combatendo a Desigualdade, então, aposta nessa ideia de que o Se Sem Terra é um jeito de contar como as transformações da sociedade brasileira ocorreram não só antes da sua fundação, mas principalmente após a fundação do MST. O livro se foca nesses períodos iniciais, nas primeiras atividades do MST lá no Rio Grande do Sul, mas uma parte grande dele é dedicada a entender como as políticas de mobilização do MST foram recebidas em outras regiões que já haviam outras tradições políticas, mas foram recebidas por diversas dimensões do próprio Estado brasileiro. Para além da reforma agrária, que eu acho que se constituiu na primeira grande demanda pública que o MST traz ao Estado brasileiro e que se transforma após 1993 com a regulamentação dos dispositivos constitucionais de desapropriação de terra, começa a se tornar uma política mais efetiva, uma política de Estado mais efetiva no Brasil, nunca completada até os dias de hoje. Mas, para além da política de reforma agrária, combatendo a desigualdade social, ajuda-nos a mostrar como o MST amplia o seu campo de atuação para muito além da redistribuição da terra como um meio de produção, mas para a compreensão de que, por meio da terra, agricultoras e agricultores podiam ter acesso a elementos a elementos de combate efetivo à desigualdade social no campo. O livro, ele reflete sobre as políticas que foram criadas ainda nos anos 90 no governo do Fernando Henrique, a relação tensa e produtiva do MST com aquele governo, mas também reflete sobre a relação tensa e produtiva do MST com uma série de outros grupos rurais no Brasil. O MST ajuda a produzir uma linguagem específica para o encaminhamento de demandas por terra, demandas por crédito, demandas por educação e demanda por um novo tipo de agricultura no Brasil. Então, de forma muito geral, combatendo a desigualdade social, ele é um carro-chefe para entender as diversas dimensões regionais nas quais o MST se envolve, as várias contribuições políticas do movimento e, ao mesmo tempo, para entender que a agenda das lutas por terra no Brasil, das lutas políticas por terra no Brasil, ela é uma agenda que ela não está encerrada até agora. se por vários momentos a intelectualidade brasileira, especialmente a de vertente acadêmica, enxergou o mundo rural como um lugar do arcaísmo, do atraso, o que o MST tem nos mostrado, e não só nas suas ações específicas, mas também nas suas transformações, que a gente observa ao longo desse tempo, é uma agenda onde a vida na terra e com a terra ganha protagonismo não apenas em termos produtivos, mas em termos de ampliação do leque de possibilidades de existência na vida política contemporânea da nação. Com Combatendo a Desigualdade, o que a gente consegue vislumbrar é que essa agenda que começa a ser escrita há 40 anos e que foi interpelada em 2010 pelo livro organizado pelo Miguel Carter, ela tem novas possibilidades em 2024 que se abrem, mas se abrem a partir da ideia de que por 40 anos o movimento conseguiu se sustentar de forma organizada para colocar agendas que foram enfrentadas por governos, mas também por partidos políticos, por organizações religiosas e por grupos de intelectuais aos quais pessoas como eu se filiam. combatendo a desigualdade social, portanto, é um primeiro passo para que a gente possa mergulhar na rica história desse movimento e entender que há uma enorme agenda de pesquisa, já não mais de intelectuais sobre o movimento, mas de ativistas sobre os rumos da vida política no campo e na terra no Brasil, que se foram epitomizados pela noção de sem terra, hoje são abarcados por temas como populações da terra, populações que não necessariamente perderam seus domínios, suas propriedades, mas que perderam elementos das suas vidas que são fundamentais para a constituição de existências dignas e menos desiguais na sociedade brasileira. população sobre as população se futuro em 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 em